Muito bem, vamos então agora falar com quem entende de soja, que pode nos explicar todos esses movimentos, que é o meu amigo Vlamir Brandalize, Minuto da Soja no Ar. Doutor Vlamir, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Tempo e Dinho. Boa tarde, João, boa tarde a todos. Fala, João Batista. A gente quer saber do mercado, quer saber dessas notícias que a China está dando uma ordem interna para os seus compradores para baixar a mão, não tem negócio, diminuam as compras de milho, o mercado ficou assustado, nós vamos mostrar essas telas já já. Mas antes de mais nada, eu quero saber, acho que sim, se você concorda com esses meus alertas aí para a gente não ficar só olhando essa variação de preço, certo, Vlamir? É, exatamente, João, tem que estar preparado, meu produtor tem que fazer uma proteção, porque a China vai jogar pesado aí agora em diante, frente às principais commodities que ela compra. Ela compra tudo, ela compra commodities energéticas, petróleo, ela compra alimentos, commodities, compra minerais, minério de ferro, e todos subiram nesses últimos meses, mesmo com a pandemia, aí tudo andou para cima. Então, a política da China mudou agora essa semana, a gente já vem comentando isso desde segunda-feira, eles estão mudando as políticas comerciais internas, eles já deram um choque brabo aí no setor, em função do que eles proibiram as negociações com o Bitcoin lá no mercado chinês, e agora ela está proibindo os grandes investidores, grandes bancos, de negociar commodities agrícolas, principalmente com pequenos investidores, ou seja, aquele pequeno que vai lá especular, comprar um contrato, que sempre acaba ajudando, né? Quanto mais investidores, mais especuladores estiverem, comprando posições de contratos agrícolas ou minerais, ou qualquer que seja, o mercado fica mais volátil e normalmente o investidor ele vem para especular para o mercado lá de cima, né? Então, esse é um ponto importante. E agora, tendo menos investidores, os pequenos saindo do segmento econômico chinês, ele acaba deixando somente os grandes, e os grandes são aqueles que são os grandes consumidores, os grandes do setor da indústria esmagadora de soja, da indústria do etanol americano, da indústria chinesa, da indústria de ração, que são as grandes empresas chinesas, do setor do frango, do suíno, do ovo. E aí, automaticamente, eles têm um controle um pouco maior sobre as posições. E aí, que nem hoje, já... Travou aí. Semana aí que... Eles compraram muito a semana passada, né, João, nos Estados Unidos? Compraram muito milho. E agora, sumiram do mercado, o mercado esperava mais compra de milho, não estão atuando. E começam a surgir indicativos que alguns dos contratos vão ser cancelados para se reposicionar à frente, né? Porque eles compraram mais caro... É, dizem. E agora, já aponto que pode cancelar o contrato, e mesmo com o pagamento da multa dessa posição, ele comprando ele mais barato, ainda vai ser mais vantajoso para eles. Então, é essa briga de cachorro grande. E principalmente, os chineses frente aos americanos, né, João? Aqui no Brasil não está tendo problema, os chineses não cancelam nada, mas no mercado americano a tendência é a briga crescer. E isso acaba refletindo um limitante de alta lá na Bolsa, né? Ele acaba assustando o investidor. Por isso que nós estamos vendo o mercado hoje ser rota, né? Ele começou em baixa, depois subiu, depois de baixa e subiu, e agora de novo está em baixa, né? Então, vamos lá. Vamos mostrar as manchetes que vieram da Bloomberg, que assustaram os investidores do mundo todo e deixando nós aqui assustados também. Então, assim, essa história do watch out que o Lamir se referiu, aí o cara prefere pagar o prêmio, né? Troca de contrato, sai daquele contrato e vai pegar um contrato mais caro. Então, a Bloomberg acordou o mundo com essa informação. Cargas dos Estados Unidos são canceladas com o controle da China sobre o milho. Ai, meu Deus, aí o preço, boom. Vamos para outra aí, Davi. Outra tela. Também é Bloomberg. Vale lembrar que a China não está comprando dos americanos o combinado para a fase 1 do acordo comercial. Mudou, tiraram o Trump e botaram o Joe Biden? Tchau, acordo. Que acordo que nada, né? Enfim, é uma briga de cachorro grande, certo, Flamir? O que vai acontecer para os brasileiros, tanto de soja quanto de milho? Essa briga de cachorro grande acaba respingando nos principais fornecedores da China também, né? No caso do Brasil, nós somos grandes fornecedores da China. Nós somos o maior fornecedor de soja, agora na área de carnes, carne suína, carne frango, minério de ferro. Nós somos o grande fornecedor, o maior fornecedor também para os chineses. E acaba refletindo na gente também, então respinga em nós. E como acaba limitando as cotações em Chicago, respinga em nós no primeiro impacto negativamente com relação às cotações que vêm de Chicago. Mas também nós temos que levar em consideração que isso reflete positivamente na demanda, porque eles comprando menos nos Estados Unidos, eles vão ter que comprar mais aqui, João. E quando eles começarem a se posicionar melhores aqui, acaba melhorando os prêmios aqui nos portos. Então, uma parte das perdas que pode ter de Chicago se compensa com prêmios. Então, na briga de cachorro grande, eu acredito que nós vamos acabar levando uma vantagem em função de que nós vamos crescer em produção e precisamos ter mais demanda. E a demanda deve vir da China novamente, justamente porque os chineses vão bater nos americanos no que eles podem para tentar fazer novos acordos, mais benéficos para eles. Porque quando eles fizeram acordo com o Trump, eles acabaram que ceder bastante. E agora eles querem ganhar novo espaço em cima do Biden. Eles acham que o Biden é um cara mais moderado, um cara mais calminho. E numa negociação, os chineses são duros e eles acreditam que vão conseguir alguma vantagem a mais. Então, é uma briga das duas maiores economias do mundo, mas refletem em todo mundo, né, João? E aqui em nós também, eu acredito que para o nosso lado da demanda vai ser positivo. O problema no momento é que o mercado acaba esbarrando em pressão negativa nas cotações. Eu estou aqui, enquanto você falava, estou aqui olhando as cotações de Chicago. É verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Põe a cotação alongada aí de novo, Davi. E o Davi também vai colocar a análise que a Carla Mendes do Notícias Agrícicos está fazendo, acompanhando a Carla Mendes, está ligado com a Bloomberg. Bom, olha a cotação. Toda vermelha, tem um verde ali. Daqui a pouquinho, na hora que ele apertar o botão, vai para o verde, depois aperta e de novo vai para o vermelho. Haja coração, né? O mercado está para cá e para lá. E aí também tem um fator importante, João, porque nós estamos numa semana de fechamento aí no mês de maio, né? E nesse período, fechamento de maio, grandes fundos de investimentos, os grandes fundos bilionários, eles fazem um reposicionamento dos seus investimentos, né? Então, eles verem onde que eles ganharam mais, eles mudam as aplicações, mudam as commodities. Então, é uma fase de rearranjo da carga do caminhão, que continua andando, mas o pessoal faz uma arrumação. E isso também acaba dando um assustado no mercado, e o mercado acaba não tendo uma direção efetiva. Mas é um momento que todo mundo fazendo esse movimento de reorganização, acaba trazendo uma limitação de cotações, né? Isso que está havendo lá em Chicago, né? Então, nós estamos numa fase de leve acomodação negativa. Não quer dizer que vai continuar caindo, seja uma debandada, não, porque os fundamentos são bons, a demanda é boa, a safra americana está ainda no começo, tem muito para acontecer, mas aparentemente aquelas boas plantações de 15 dólares em diante, lá 16, isso aí já passou, e a tendência é uma acomodação de 13 a 14, aí nos meses médios e longos, né, João? 13 e 14, quanto está hoje? Olha, hoje está dentro disso já, né? As posições já estão um pouco acima de 13, 13 e meio, no porto, e as posições aí um pouco mais curtas, um pouco acima de 14, e o spot ainda do Júlio aí na faixa dos 15, né, João? Por saca, no porto, Flamengo? Ah, porto, hoje o porto falando, é que hoje nós estamos também com pressão de baixo no dólar, né? Dólar mais acomodado aí, porque aquele pessoal ali da CPI, 5 e 30, eles esperavam que iam bater muito naquela que foi, na doutora lá do Ministério ontem, ela saiu muito bem, né, ontem lá e respondeu tudo sem problema nenhum, e o mercado financeiro agora está acomodado, não está temendo mais a CPI, e ele está seguindo a linha externa, né, como nós estamos com a balança comercial muito favorável. Não sei se viu ontem também o pronunciamento, não foi nenhum pronunciamento, foi um comentário, né, do nosso ministro da Economia aí, do Paulo Guedes, em que ele apontou aí que os investidores estão trazendo dólares a 5,50, e que daqui a dois, três anos pode estar saindo a três, porque a economia brasileira vai bombar, eles vão criar condições para os investidores fazerem bons lucros no mercado brasileiro, então ele está mostrando também que a economia vai trazer uma acomodação de dólar, vai ter muita gente querendo investir, e aí hoje o dólar em queda está fazendo a soja aí, ontem era 174 na soja de junho, hoje é 173, a soja de julho, ontem era 178, hoje fala em 177, um real a menos que ontem, se a gente olhar, nos últimos dias tem caído quase um real por dia, então, é esse o movimento que está no mercado, hoje temos aí Chicago sem rumo, e dólar um pouco mais frágil, então, um pouquinho mais barata a soja hoje que ontem, vamos mostrar a manchete que a Carla Mendes colocou no Notícias Agrícolas, para vocês terem mais informações, e ela está dizendo o seguinte, a Carla, João, há informações de que esses rumores do milho foram desmentidos, o que ajudou a promover a recuperação das cotações, por isso que está esse verde e vermelho aí na tela, e ela morre de rir, porque ela me conhece. É, João, eu acompanho aqui que eu recebo o relatório do USDA, lá do movimento de negócios, toda manhã eles me mandam o relatório dos negócios do USDA, e no relatório de hoje de manhã não teve cancelamento nenhum, então, até agora não tem nada cancelado, mas sabe, chinês é duro nas negociações, eles fazem, vamos cancelar e vamos daqui, vamos endurecer, bate na mesa, e o mercado assusta, o Vinícius Moraes Rosa Moreno, é importante que se eles não compraram nos Estados Unidos, vão ter que comprar aqui, o milho também, então eles precisam de milho, e precisam de soja, a soja eles já compraram tudo o que precisavam lá nos Estados Unidos, agora estão se abastecendo com o restante que necessita aqui, e compras novas de soja, eles têm tempo, porque agora a safra americana está ainda na fase final do plantio, então eles não estão muito precipitados com relação à soja, o momento deles é um pouco mais nervoso, em cima da necessidade de milho, do curto e médio prazo para eles. Ah, tá, agora sim, vamos combinar, deixa eu falar um pouquinho, não é só você, manda abraço. É, poxa, então tá, deixa eu ler aqui as perguntas dos nossos colegas de trabalho, o Vinícius Moraes Rosa Moreno, disse que no ano passado, está lembrando que no ano passado, os chineses disseram ter encontrado coronavírus em asas de frango brasileira, e aí, pum, uma crise, tentaram derrubar os presos, e ele complementa, a China não está cumprindo o contrato das vacinas, estão fazendo chantagem para liberar o IFA, o ingrediente ativo para fazer as vacinas, quem garante que não fará o mesmo com o Brasil? Então tem essa briga aí de China, mas assim, acho que a conclusão básica é aquilo que o próprio Bolsonaro já falou, queremos que a China venha comprar no Brasil, e não comprar o Brasil, não queremos comunismo aqui, queremos ser esse país livre, onde a gente está podendo falar isso que nós estamos podendo conversar agora, a gente está podendo falar isso que nós estamos 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 pod